O que você vai jogar para mim? 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 Não, não. O que você vai jogar para mim? Não, não. Calma, calma que está aí. Você fica falando ao jogo, porra? Olha o seu, meu senhor. Está conversando mais. O que você vai jogar para mim? Ele está passando por aí. Não, você vai jogar para mim. Eu vou jogar para mim. Eu vou jogar para mim. Me deixa o outro. Eu não fico aqui logo. Eu estava trabalhando para mim. Amém. O dinheiro vale um monte de ouro, senhor. O tapão que sonhasse. Isso aí é o mesmo, meu irmão velho. É outra palavra. Essa técnica fez chumão, né? Quer saber aí? Eu tomo um monte de gente. Não temos nada de empate não. Vamos��. Vamos em.. E aí aessa Não tem nada de empate aí não, não tem nada de empate aí não, nada de empate, não dá tchau Tá atento, não dá mais Olha, olha, sem engraçaria O que vai fazer a minha aí? Tá gravando isso aí você botar pra gravar? Depois você me mostra isso aqui, eu quero se xingar O que vai fazer a minha? Vista Vem? Vem, você sabe não ganhar em jogo Entra aí, resta aí Aí você comprou pra cá sem botar o jogo Tá pra ganhar pra ele? Tá pra ganhar pra ele? Tá pra ganhar pra ele? Tchau 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 Tchau